Caio, ele te faz uma pergunta, ele te faz duas perguntas e pede pra você escolher qual alternativa, olha aí você vê, é uma, é uma, é uma, como é que chama gente, aquela múltipla escolha para Caio e Fábio, vamos ver, Caio, qual é a pior versão do homem que ainda não encontrou a Deus? Dois pontos, um, é o desespero dele em não acreditar ser digno de tal conexão? Dois, ou dele próprio não perceber que Deus não o habita por falta de aceitação? E a pergunta é? Qual é a pior versão do homem que ainda não encontrou a Deus? Todas as duas, é, o homem que ainda não encontrou, mas sofre, está numa situação melhor, infinitamente melhor, agora o segundo, que, qual é a segunda? É, é o desespero dele em não acreditar ser digno de tal conexão a primeira, ou dele próprio não perceber que Deus não o habita por falta de aceitação? É, é, é a pior é essa, é porque ele não tem nenhuma questão acerca de Deus e vai levando, é, é aquela, é o tranquilo desespero, é o tranquilo desespero, Caio, como é que é isso? O tranquilo desespero é o desespero, é a angústia do cara que não se dá conta de que a existência dele é uma pulsão, uma pulsão de desespero, ou de angústia desesperada. É esse cara que carrega no coração essa angústia latente que ele não consegue nomear. Por outro lado, ele não consegue com ela se perturbar o bastante para buscar tratá-la nele mesmo. Esse é o cara que vive esse tranquilo desespero. Tranquilo desespero. Vai adiante, alternando estados, mas nunca para e nunca se encara, nunca olha para dentro de si e nunca responde nenhuma pergunta essencial sobre por que que o coração dele é um borboleteamento sem paz. Nunca responde por que que a minha existência não tem paz. Esse tipo de gente acha que é normal existir angustiado, ansioso, desesperado e sem paz. Felizes são os que admitem que estão angustiados, desesperados, desesperados e buscam ajuda. Vinde a mim, todos vós, os que estáis cansados, desesperados, angustiados e sem paz. Esses são mais bem-aventurados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo, porque o meu julgo é amor, é suave. O meu fardo é misericórdia, é leve, porque eu sou manso e humilde de coração. Essa é a resposta de Jesus nesse caso. Mais bem-aventurados os desesperados do que os tranquilamente aflitos, que vão se dopando e dizem a vida inteira com sorriso de cloringa, que está tudo bem até a morte. Amém.